Quantos dias até a Itália? 12 dias. Chamam-lhe o jogo. E atravessar da Bosnia-Herzegovina para a Croácia é uma aposta perigosa. Envolve passar dias a escalar montanhas íngremes, atravessar florestas selvagens e, no inverno, tudo é feito sob temperaturas abaixo de zero. A Bosnia-Herzegovina é a porta das traseiras da Europa. Uma porta que os funcionários de Bruxelas tentam desesperadamente manter fechada. Até agora a União Europeia deu 36 milhões de euros para responder às necessidades mais prementes de refugiados e imigrantes e também para ajudar a reforçar a capacidade de gestão de fronteiras das autoridades da Bosnia-Herzegovina. A Bosnia partilha a tarefa de proteger as fronteiras externas da União Europeia com a polícia croata. E que tem sido repetidamente acusada de práticas controversas. Estamos a poucos metros da fronteira croata. A União Europeia começa logo ali. De acordo com denúncias, é para aqui que a polícia croata tem trazido pessoas de volta de forma ilegal e violando a legislação europeia. O regulamento de Dublin estabelece que os Estados-membros da União Europeia devem permitir e processar pedidos de asilo. Deportações informais, sem o devido processo, são ilegais. Mas as forças croatas foram acusadas de muito piores, incluindo brutalidade policial, o que as autoridades negam. Eu não vi as provas. Existem muitas dessas campanhas da sociedade civil que tentam provar que é esse o caso, mas também desconfio. Trabalhei no escritório de advogados sobre questões de migração. Sei como algum desse material pode ser. No lado do Bosnio da fronteira, as histórias sobre abuso da polícia croata estão por toda a parte. Mas aqui, as autoridades insistem que a melhor solução é manter as pessoas afastadas. A União Europeia precisa entender que, para ter segurança, é preciso transformar a Bosnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e toda a região numa barreira impenetrável para os migrantes. Um ditado do Bosnio diz que quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas as autoridades daqui dizem que estão prontas para fazer mais para manter a fortaleza da Europa fechada. E pessoas como Hussein fora. O jovem de 12 anos está doente. E, pelo menos por hoje, desistiu da ideia de atravessar a fronteira. De acordo com a agência da ONU para os refugiados, 37 mil pessoas deixam os seus lares todos os dias e embarcam numa viagem que só esperam que os leve a algum lugar melhor. E, por favor, desistiu da família. E aí E aí E aí E aí Obrigado.